Oi, Ivânio, boa noite, tudo bem? Opa, boa noite, tudo certo? Você está onde? Chapecó, Santa Catarina. Eita, Chapecó, você sabe que eu já dei curso em Chapecó, Ivânio? Olha só. Já dei um curso, fui convidado uma vez, era um curso de PNL e me pediram para fazer uma abordagem quântica da PNL. Aí eu fui aí em Chapecó e depois eu fui ali conhecer aquela cidade que fica aí perto, que é Ametista, Ametista do Sul, se não me engano. É Rio Grande do Sul. Aí Rio Grande do Sul, é? É, fica bem perto. Ah, bom, é a cidade, nossa, que é Ametista, eu nunca vi tanta Ametista em minha vida. Mas aí, Ivânio, que posso lhe ajudar? Então, eu acabei assistindo a sua aula, minha esposa já saiu de você e ela me passou algumas informações que estava assistindo e que tinha gostado. Eu gosto muito de física quântica, então não foi muito difícil entrar para o curso. assistir, assistir as lives hoje de manhã e aí, então, já estou participando também do curso. Quero fazer muito e aproveitar, de fato, essa jornada aí para, de fato, aprimorar essa parte de conhecimento e, de fato, buscar um pouquinho mais dessa consciência espiritual e não só de matéria. Então, acho que o que mais me estimula é isso, porque às vezes a gente ainda passa com os perentes das dores físicas, né? Então, quando a gente tem as dores físicas, a gente sabe que é algo espiritual aí que dentro da gente não está não está cronculante. Então, essa é a busca hoje. E eu acho, eu gostaria também de te perguntar, eu já busquei algumas coisas de medicina alternativa e, um tempo, um profissional me falou que a parte do cloreto e o ômega 3 eu deveria dar uma abandonada, em função que ele sobrecarregaria o fígado. Eu queria ouvir de ti se é congruente isso ou não. Cloreto de magnésio e ômega 3? Olha, isso para mim não faz sentido, né? Não faz sentido porque eu nunca vi nas minhas, meus estudos, como eu convivi com grandes médicos, eu organizei, Ivânio, dois congressos de doenças crônicas e medicinas naturais, né? E eu entrevistei os maiores médicos do Brasil. Então, eles são unânimes em dizer eles são unânimes em dizer que o nosso solo é muito pobre em cloreto de magnésio e que o cloreto de magnésio ele desempenha pelo menos 300 funções vitais no organismo. Então, assim, eu acho que 15 anos, né? Há uns 15 anos atrás, ou 20 anos atrás, eu tive, acho que uns 20 anos atrás, foi no início de 2002, eu tive um problema de, nas articulações, né? Então, eu estava com problemas nas articulações, com calcificação, sei lá. E aí, na época, eu era presidente de uma sociedade de educação e eu comecei exatamente a criar um projeto de educação holística e transdisciplinar e eu comecei a trazer médicos profissionais de saúde para dar palestras para os meus alunos, né? E tem um médico amigo meu até hoje, o doutor Celerino Carriconde, ele já trabalhou até no Ministério da Saúde, levando, ele criou um programa de farmácia viva, né? Ele trabalha só com ervas, essas coisas. E aí, ele me disse, olha, você precisa tomar o cloreto de magnésio, né? Então, desde essa época que eu tomo cloreto de magnésio todo santo dia. Então, se cloreto de magnésio fosse uma coisa ruim para o filho, meu filho estava apodrecido, porque eu tomo 400 miligramas de cloreto de magnésio por dia, né, Ivano? E ômega 3, eu também tomo há mais de 10 anos. Então, eu seria uma pessoa doente do fígado, eu tomo 2 gramas de cloreto de magnésio todo dia, né? E aí, lendo agora esse livro da Elizabeth Blackburn, Prêmio Nobel de Medicina, né, que descobriu a questão da função dos telômeros, né? Ela descobriu a telomerase, né, que é a enzima, né? Que está por trás aí da questão do rejuvenescimento, né? Enfim, então, ela coloca o ômega 3 assim como um dos suplementos essenciais para você ter telômeros saudáveis, entendeu? Então, se você vê os grandes médicos estudiosos, assim, eu nunca vi ninguém falando nada sobre isso, muito pelo contrário. E eu, como tomo há muito tempo, se isso, de fato, fosse um problema, eu estaria hoje doente, né? Porque eu tomo... E agora mesmo, eu estava tomando até uma quantidade menor de cloreto de magnésio. Então, o doutor Cícero Coimbra, ele disse, olha, isso aumenta para 4... Você tem que tomar 400 miligramas por dia. Eu tomo mais do que isso, na verdade, porque eu tomo... O dimalato, cloreto que eu tomo, é o cloreto dimalato, ele não tem cápsula de 200, entendeu? Então, eu tomo... Ele tem 230 cada cápsula. Eu tomo duas por dia. Então, eu tomo 460 miligramas de cloreto de magnésio por dia. Nunca tive nada, né? Minhas articulações... Eu não tenho dores, eu não tenho problemas articulares, eu não tenho... Eu faço massagem ayurvédica de vez em quando, mas a massagista... Olha, algum problema? Não, não tenho dor, a questão é só energética mesmo, de limpeza, massagem, eu sei que é muito... Gera muitas coisas boas, mas não tenho problema de dores nas costas, não tenho esses problemas de articulação, nada, entendeu? E assim, o cloreto de magnésio é uma coisa altamente recomendável para quem tem problemas nas articulações. É bom para o coração, é bom para o cérebro, são muitas funções. E ele, junto com a vitamina D3, ele é o carreador, é ele que ajuda, junto com a vitamina K2, a fazer a distribuição para os ossos. Então, ele é um mineral extraordinário e o nosso solo é muito pobre e não vem dos alimentos, não tem nos alimentos a quantidade necessária.